Fala rapaziada, beleza? Mano, helicóptero passando aí, olha esse pôr do sol que foda. Tô fazendo esse vídeo, cara, porque na história do Palmeiras, que a gente fala e a gente se orgulha, tem personagens muito foda. Por mais que já tenha o vídeo do Valdívia, já tenha a live que a gente fez do Valdívia, eu também quis subir esse vídeo porque eu acho muito válido compartilhar com vocês algumas ideias. Há jogadores que ajudam a formar caráter, cara, Marcos, Evair, Edmundo, Diego Souza, Kleber Gladiador, Valdívia. Cara, hoje em dia, Gustavo Gomes, o Everton, enfim. Então eu quis compartilhar esse vídeo com vocês porque eu fiquei pensando o quanto o Valdívia somou pra gente na nossa história em um período que talvez não foi tão bom assim. E ele também se emocionou, cara, nitidamente. Então, de fato, o cara corre nas veias dele, a sociedade esportiva Palmeiras, com certeza, por mais que ele seja. Um venezuelano, naturalizado, chileno e que aprendeu ser palmeirense, né? Assim como a gente tem outros na nossa história, o próprio Felipão também, que não era palmeirense e aprendeu ser palmeirense. O próprio Abel Ferreira hoje em dia. E, enfim, antes de compartilhar o vídeo com vocês, a Bet7K é parceira do canal. O link tá aqui na descrição, ela dobra o seu depósito. E todos vocês que querem entrar nesse mercado de apostas esportivas, é importante entender o porquê do bônus, né? Ela dobra o seu depósito com bônus, mas entenda o rollover, beleza? Quem tiver dúvidas, me procura nas redes sociais, arroba CEP Fernando O. Se liga aí como é que foi esse vídeo do Valdívia que o Palmeiras compartilhou. E que bom que o Palmeiras não fechou as portas pro Valdívia, tá? Comenta aqui embaixo o que você achou. Tamo junto. Olá, família palmeirense, tudo bem? Bom, sexta-feira passada anunciei que era o fim da minha carreira e é isso mesmo. Por isso que eu quis fazer esse vídeo pra agradecer também, né? Porque recebi muitas mensagens de vocês, de carinho, de amor, de respeito, de agradecimento. Na verdade, quem tem que agradecer sou eu. Cheguei em 2006 como um cara totalmente desconhecido e mesmo assim já sentia o carinho de vocês. Passamos junto muitos momentos difíceis, né? E também muitos momentos bons. É difícil falar, é difícil porque a emoção já vem, as lembranças vêm, os momentos bons, os momentos ruins. E eu fico feliz e orgulhoso de fazer parte da história do clube, do maior campeão do Brasil. De coração, muito obrigado. Eu fico emocionado, né, de todas as mensagens que vocês, sempre, não agora, sempre, mesmo longe do clube, as mensagens vêm sempre. Então, obrigado. Eu agradeço de coração e quero que vocês saibam que eu fico muito orgulhoso de fazer parte dessa história do clube, né? Obrigado. Muito obrigado. E aí eu sei que nessa altura do vídeo você já deve ter comentado a tua opinião. A única questão que fica, me parece por parte do Valdívia, aquele sentimento de uma missão inacabada, entendeu? Como se ele quisesse ter feito mais e por várias circunstâncias dele, do Palmeiras, do futebol, o Valdívia não cumpriu, parece que tudo que queria com a camisa do Palmeiras. Então, não foi campeão da Libertadores, por exemplo, não foi campeão brasileiro, por exemplo, enfim. Então, o sentimento que fica vendo ele falar é exatamente esse e até por questões também posteriores à saída dele, né? Quando ele foi pro Colo-Colo e ele se direcionou o Palmeiras, sempre me pareceu um desejo muito claro de voltar. Enfim, mas tinha que ser dessa forma, eu acho, né? Quem puder aí já se inscreve no canal, deixa a tua opinião se você chegou até aqui no final do vídeo, tá? Se chegou no final do vídeo também, deixa o seu like. E não esquece de comentar o que é importante demais. Tamo junto, tem live agora, lá no Não Importa o Que Digam. Vem com a gente!